Estaria o esporte com sorte de campeão? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Cara, eu não resisti. Eu tive que fazer essa capa colocando meu amigo Marcos Guedes com uma confusão aí na cabeça dele, o pau quebrando na cabeça dele porque o bicho ontem, domingo, no pós-jogo dele estava muito virado no tempero, tá? Você não viu? Dá uma olhada em um trechinho do pós-jogo do Marcos. Tá, e a gente acaba se convencendo. Olha aí. Vai tomar banho, velho. É banho de corno aí, fazendo chacota agora. Vai tomar banho, rapaz. Vai tomar banho. Merda, desgraça, bicho. Fico puto, velho. Como é que pode isso, velho? Me diga aí. Tomar seis do CRB, rapaz? Nem sei se tá seis. Me disseram aqui, gritaram aqui. Pelo amor de Deus, pô. Time entrar desse jeito, pode perder. Perde um, perde dois. Vai tomar seis. Torcedor foi lá, pô. Viajou, gastou dinheiro. Vai voltar de madrugada pra trabalhar amanhã. E o time entrar desse jeito. Recebendo com 20 dias de antecedência e salário. Tudo certinho, tudo em dia. Bicho, tudo certinho. Isso é sacanagem, pô. Torcedor do Vitória não merece isso que aconteceu hoje. Amanhã tem que ter reunião. Reunião a portas fechadas, lavar roupa suja e acordar, caramba. Tem que acordar, rapaz. Poxa. É, galera. Se tá na chuva, é pra se molhar, tá? De certeza, nem o mais pessimista dos torcedores do Vitória imaginariam que o Vitória tomaria 6x0 do CRB. Perder? Eu até achava que o Vitória poderia perder mesmo, tá? Afinal de contas, o CRB com o Daniel Paulista é um time muito arrumadinho, cara. E eles estão numa crescente, né? Assim como o Atlético Goianiense com o Jair Ventura, tá? Agora, tomar seis, meu irmão. Me surpreendeu, tá? Confesso que eu dei muita risada aqui nos bastidores com a galera. A gente riu muito. Vamos dar uma olhada agora na tabela de classificação. Vitória tá em primeiro com 49. Esporte em segundo com 47. Guarani em terceiro com 47. Novo Horizontino em quarto com 45. Lembrando que o Novo Horizontino tem um jogo a menos, tá, galera? Vai jogar hoje contra a equipe do Havaí. Se o Havaí vencer, o Novo Horizontino mantém aí a quarta colocação. Mas se o Novo Horizontino vencer o Havaí, que vai jogar na ressacada, tá? Se o Novo Horizontino vencer, o Esporte cai para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova vem em quinto, tá? Com 45. Criciúma também em 45. Em sexto, Juventude, que perdeu em sétimo com 44. E Atlético Goianiense, que meteu 3x0 no Juventude, que tá em oitavo com 44. CRB, que tá se levantando aí, hein? Tá se levantando com o Daniel Paulista. Impressionante como o Daniel Paulista cai bem no CRB, cara. Tá em nono com 42 e o Ceará em décimo com 41. Cara, o Esporte teve muita sorte, bicho. Muita sorte, cara. Porque os resultados ajudaram. Por mais que o Esporte não tenha vencido o Criciúma, os resultados ajudaram, né, galera? O Juventude perdeu, o Guarani tinha ganho, mas não o suficiente pra somar pontos e ficar na frente do Esporte. O Vitória perdeu. E outro, o Vitória perdeu tomando uma lapada, né? Que fez com que o Vitória, que tinha o melhor saldo de gols assim disparado, agora já não tem mais o melhor saldo de gols, tá? O Vitória tá com 11 gols positivos e o Esporte com 13. Ou seja, faltam 11 jogos para terminar o campeonato. Se o Esporte fizer a parte dele, pode ser que lá na frente o saldo de gols, que seria, por exemplo, positivo para o Esporte, resolva alguma coisa, tá? Só que nesse momento a missão do Esporte também é difícil, tá? O Vitória tem dois pontos na frente do Esporte e tem aí duas vitórias na frente do Esporte. O Esporte vai jogar na próxima rodada contra o ABC lá em Natal. ABC que tomou 3x0 da Tombense nessa última rodada. É o último colocado, rebaixadíssimo. Cara, o Esporte tem que vencer o ABC, bicho. Tem que vencer. Por quê? O Vitória vai jogar contra o Havaí, né? Se não me engano, o jogo vai ser no Barradão. O Havaí joga hoje contra o Novo Horizontino, mas o próximo jogo do Havaí é contra o Vitória no Barradão. Então, o Vitória tem que se recuperar, né, gente? Porque o Vitória tá há três jogos sem vencer. Se não me engano, foram dois empates e uma derrota acachapante, humilhante, para a equipe do CRB. E outra, três jogos sem fazer gols, né? Portanto, assim, você é torcedor do Vitória, tem que entender que o Vitória ainda é líder no campeonato, tá? Tá com dois pontos na frente do vice-líder, que é o Esporte. Por enquanto, no momento que eu gravo esse vídeo, né, vamos esperar que o Novo Horizontino também não faça pontos suficientes para vencer o jogo, né? Por exemplo, faça um pontinho, um pontinho no máximo, arruma um empate, assim não atrapalhe o Esporte, né? E aí, o que é que você achou dessa rodada, você torcedor rubro-negro? O Esporte tem muita sorte, né, galera? Realmente é sorte de time campeão. Faz a tua parte, Esporte. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau, galera. Boa segunda. Tchau. Dia bom, rapaz, para você coroar uma liderança, sabe? O time tem tudo aí para buscar o título, buscar o acesso, fica dando mole, vacilando, dando sopa para o azar. Já disse, não tenho compromisso com jogador, com técnico, com diretoria, com ninguém. Meu compromisso é com vitória. E o que eu vi hoje foi um surto apático, sabe? Vitória irreconhecível dentro de campo. Não vou falar merda nenhuma de tática, não. De técnica nenhuma, não. Faltou vontade. Vontade. Jogador que tem vergonha na cara aqui. Para não perder um jogo de seis, rapaz. Vai tomar banho. Desculpa aí, torcedor. Desculpa meu desabafo aí, minha revolta. Que nada, rapaz. Eu tenho direito, não é nenhum crime eu fazer festa. Não é nenhum crime eu comemorar, eu ficar no meu oba-oba, fazer resenha, chacota. Agora, jogador entrar desse jeito? Treinador que toda hora muda o time? Onde foi que seu Léo Codé viu Thiago Lopes jogar bola? Onde foi? Que nada, rapaz. Torcedor não é otário, não. Torcedor não é otário, não. Viu? Eu não queria estar na pele de quem foi para lá. Eu não queria estar na pele de quem está em Maceió agora. Eu não queria, não. Sacanagem, rapaz. Sacanagem com o torcedor que foi para Maceió. Isso não se faz. Tomar a goleada dessa, rapaz. E não vem a pedir desculpinha depois do jogo, não. Desculpinha o caramba. No mínimo, tinha que jogar bola. Entrar com disposição, com vontade, com raça. Time nenhum, mais medíocre que seja, tomava seis, rapaz. Isso é safadeza. Merda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.